Olá, amigos do meu canal do YouTube, pessoal do Signo de Capricórnio, hoje vou tirar três cartas, amor, saúde e trabalho. Vamos lá, então. Amor, olha aqui o aliado, tá? O amor, algumas dificuldades, alguns obstáculos. Você tá iniciando um relacionamento novo, tem tudo pra dar certo, mas fica de olho, tá? Tem muita gente querendo tomar aquilo que é seu. Para a saúde, ó, a aliança, a carta da aliança, quer dizer que tem que tomar um cuidado. Se você tá em algum tratamento, siga o tratamento, mas busque também ajuda espiritual. Você pode sim aliar, você nunca deve abandonar um tratamento médico pra seguir só um tratamento espiritual. Mas se você já tem o tratamento médico, busque ajuda no espiritual, então, tá? No mês de setembro, capricorniano. E pra trabalho, ó, é as perdas, toma cuidado, tá? Porque vai ter chateação, perda de emprego e prejuízos financeiros, então. Quer saber mais sobre o mês de setembro? Agende já a sua consulta, nosso WhatsApp é 519728-0478.